Terceiro depoimento do doutor Alberto Goldmann, dia 4 de abril de 2011, na Fundap. Sendo entrevistadores, o Maíra Guilherme Tizofilho e eu, Agnaldo Ribeiro da Cunha Filho. Boa tarde, doutor Goldmann. Boa tarde. O senhor poderia falar sobre o início da carreira política do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? Pois é. Em 82, ele era suplente de senador, portanto não tinha exercício de mandato político. E só se tornou senador em 82, quando o montor eleito governador, ele então assumiu o mandato de senador. Ele era suplente. Ele obteve essa suplência em 78, na eleição de 78. Quando nós tínhamos ainda o processo de eleição indireta para governador, mas o Senado tinha eleição direta. Em 78, nós tínhamos a possibilidade de termos apenas uma cadeira para o Senado, em 78. E essa cadeira foi disputada pelo Franco Montoro, que tinha sido senador então de 70 a 78, era reeleição de 78. Nessa época, havia a sublegenda. O que era a sublegenda? Cada partido podia lançar, na realidade, três nomes. Os três recebendo votos isoladamente. Cada partido. Depois se somava, na realidade, somava os votos desses três, portanto os votos das três sublegendas do partido. E o partido mais votado é que indicava então o senador. D no partido era também o mais votado, que era o senador. Então, no caso, a Arena lançou apenas um candidato, não lançou as três sublegendas. O Luiz utilizou uma só, que foi o Cláudio Lembo, candidato ao Senado. E o MDB lançou, em 78, dois candidatos. Franco Montoro, numa sublegenda, e Fernando Henrique Cardoso, numa sublegenda. É curiosa a forma pela qual o Fernando Henrique chegou a essa disputa, participou dessa disputa. Pouco antes, em 77, início em 78, quando se começou a montar a chapa dos candidatos, que iam disputar em 78, eu tive uma conversa com o presidente, na época do MDB, do PMDB depois, Ulisses Guimarães. Eu tinha até um costume de ir muito à casa do Ulisses toda segunda-feira de manhã. Lá, pelas sete horas da manhã, mais ou menos, eu ia à casa dele. Era muito gostoso conversar com ele, um homem de uma grande experiência, muita sabedoria. E eu aprendia muito quando eu ia lá. Sempre às sete horas da manhã, aí perto da Faria Lima, em São Paulo, através da Faria Lima, e ouvi-lo conversar com ele e trocar ideias. Eu tinha sido já líder da bancada, então tinha uma relação em São Paulo, quando era deputado estadual. Era deputado estadual, então, de 78 também. E tinha uma relação muito próxima, ele tinha muita conversa com ele. Um dia, nessa época, ele me disse o seguinte, olha, tem um grupo aí de intelectuais que quer lançar uma candidatura. Que seria a candidatura do Fernando Henrique Cardoso. Um sociólogo, a gente conhecia como sociólogo, sabia das obras, eu já tinha lido coisa dele. Conhecia de nome, não pessoalmente. E o Ulisse dizia, seria muito bom se eles pudessem ter uma sublegenda para disputar também. Porque isso vai trazer para o MDB, para o PMDB, um grupo da intelectualidade, principalmente o que é muito importante para o partido. E para aquela luta democrática que nós estávamos incetando. Eu achei que valia a pena, achei interessante, e fui conversar na época com o Quercia, que já era senador e tinha mais de quatro anos. E fomos conversar também com o Montoro. O Montoro não aceitou, não quis. Achava que não precisava, que não tinha sentido, que ele era um candidato suficientemente forte para ganhar sozinho, não precisava da sublegenda, não precisava da soma de votos. Porque ele também tinha razão, também tinha razão nesse aspecto. Nós argumentamos a ele que seria interessante essa soma, mas ele se manteve irredutível nessa posição dele, contrária à candidatura de uma sublegenda. Naquela época, uma das figuras importantes do partido era o Quercia, que era o senador então, que há mais quatro anos. E o Quercia não queria também o Fernando Henrique. Ele não conhecia o Fernando Henrique, ele só dizia, mas esse Fernando Henrique não é do ramo. Vai disputar o quê? O que adianta disputar? Ele não é do ramo e tal. E eu argumentava com ele que seria interessante. Ele me disse, o Quercia, não, o meu candidato é você. Você que deve ser o candidato de uma sublegenda. Porque ele queria que tivesse uma sublegenda assim, pela mesma razão que o Montoro não queria. Porque ele tinha tido uma votação muito expressiva quatro anos antes, em 74, e ele queria que o Montoro não tivesse o mesmo número de votos que ele teve. Havendo uma sublegenda, se dividiria um pouco a votação e o vencedor não teria os mesmos votos que ele teve em 74. Pela mesma razão, o Montoro não queria ter alguém na sublegenda porque queria que ele teve que ter mais votos que ele e o Quercia, que tinha tido em 74. E o Quercia então disse, não, você seria o meu candidato. E eu disse, não, eu não sou candidato porque eu tenho uma eleição de deputado federal agora relativamente fácil. Já tinha tido uma votação muito grande em 74 e teria uma eleição muito fácil, como de fato tive depois. E acho que não tem sentido, acho que é muito mais importante, ao invés de eu ser suplente do Montoro, que certamente não venceria o Montoro dentro do partido, perderia. Meus votos somariam com o dele, mas ele seria o senador e eu seria o suplente. Eu acho que ao invés de ser suplente é muito mais importante que eu seja deputado federal, eu posso ter um papel mais importante como deputado federal, talvez exercitando, portanto, um mandato. Ele insistiu, eu não quis, então ele aventou o nome do Samir Achou, que era um deputado federal, tinha sido o mais votado da bancada. Nós convencemos o Samir Achou a não ser candidato na sublegenda. E no fim, sem muita vontade, o Querce aceitou a ideia do Fernando Henrique, que naquela época só conhecíamos como um sociólogo, fosse candidato numa sublegenda. Mas o Montoro não se conformou. Então nós tivemos que ir para uma convenção para disputar. Quem poderia ter uma sublegenda teria que ter no mínimo na convenção 20% dos votos. E o Montoro tinha a grande maioria da convenção. A gente sabia que tinha uma grande maioria. Tivemos que fazer um esforço muito grande para o Fernando Henrique ter 20%. Na realidade, ele teve 23% da convenção. Eu e mais dois ou três deputados aqui atuamos, participamos, agregamos o máximo possível de votos para chegar aos 20% e poucos que garantiram ao Fernando Henrique ser uma sublegenda. E tendo uma sublegenda, ele passou a ser o suplente do Montoro. O Montoro evidentemente venceu, larga a margem, como se esperava, e o Fernando Henrique passou a ser o suplente. Então o Fernando Henrique foi esse acontecimento sui generis, do nascimento da figura do Fernando Henrique, que na época apenas um sociólogo que consegue 20 e poucos por cento por uma ação de um pequeno grupo. O próprio Coerce ajudou também naquele momento, porque o Coerce queria que tivesse alguém. Mas o grande nome era o Montoro, a convenção era toda Montoro, evidentemente. Mas nós conseguimos tirar um pedacinho daquilo lá para dar os 23% ao Fernando Henrique. O Fernando Henrique disse para mim um dia que não era 23%, era 28%. Fica essa dúvida, um dia a gente chega aos números exatos, é só buscar isso daqui, nunca nos interessou saber o número exato. Mas era um pouco mais difícil. E ele sendo eleito, o grupo Montoro passou a aceitá-lo? Então sim, ele foi, passou a ser o suplente do Montoro, teve uma boa relação com o Montoro, passou uma relação muito próxima com o Montoro. Tanto é que nos embates seguintes, em 79 foram dissolvidos os partidos, em 80, começo de 80, janeiro de 80 se recriou o PMDB, mas em 79 mesmo nós já tivemos aquela disputa de rediretório na qual o Mário Covas, então vindo do período de cassação, porque já então anistiado, já voltava e voltou à presidência do partido. Eu fiquei na Secretaria-Geral, passamos a ter, já foi o último diretório do MDB antes da extinção. Extinto, foi recriado o PMDB e ele também continuou sendo o presidente e eu continuei sendo o secretário-geral. E o Fernando Henrique passou a ser o primeiro vice-presidente do Diretório Estadual. Mas foi uma relação muito, muito tranquila. Mas o nascimento do Fernando Henrique foi esse. O Fernando Henrique nesse período de 78 a 82 teve muito pouca atividade, uma atividade quase que apenas intelectual, preparação de material, participava de debates e tal, mas não tinha o mandato parlamentar. Agora, chegou a haver algum tipo de possibilidade dele também, em função de intelectuais que participaram da criação do PT, ele chegou a participar de algum tipo de reunião nesse sentido? Na formação do PT, ele chegou a participar de reuniões, pelo que eu sei, em São Bernardo, na época, com o Lula e com outros próceres do PT, chegou a estar encantado com a ideia, mas não foi, não seguiu esse caminho. Acabou seguindo o caminho que nós defendíamos, que era o caminho de não romper a Frente Democrática. Nós achávamos que a criação do PT naquele ano rompia uma parte da Frente Democrática e dificultava um pouco o nosso processo de luta. Mas aconteceu que, evidentemente, tanto o PMDB e o PT procuraram ter sempre uma relação próxima em todo aquele período onde o inimigo comum era a ditadura que nós queríamos derrubar. Embora seja, então, o PT, nesse momento, representava um passo mais radical que poderia trazer problemas para a democratização. Já em 78, uma parte da intelectualidade que tinha ido para o voto nulo veio para o processo democrático com todas aquelas limitações. E muita gente que tinha ido para os movimentos mais de luta armada se agregou no PT, ficou, não quis vir para o PMDB e acabou fundando o PT. Junto com os movimentos de igreja, movimentos de vários tipos, acabaram formando o PT. Em 82, o senhor é novamente candidato a deputado federal. O governador Montoro, o senador Montoro, é candidato ao governo de São Paulo. Essa candidatura Montoro ao governo de São Paulo, dentro do internamento do PMDB, ela foi aceita sem problemas pelo grupo Coercia? Houve uma disputa grande de convenção, já citada aqui. Nessa disputa da convenção, o Montoro foi vitorioso, Coercia demonstrou uma força bem expressiva e acabou obtendo com isso que nós tivéssemos que retirar o Mário Covas, que era o vice, que seria o vice do Montoro. Deixamos o Mário Covas fora e entrou o Coercia no lugar dele porque a convenção demonstrou que queria essa solução, essa dobradinha. O Montoro na cabeça e o Coercia como candidato a vice. E é isso que acabou se dando. Tem sempre seus conflitos, teve seus conflitos, mas isso caminhou de uma forma bastante democrática, porque foi a convenção mesmo que decidiu. Não foi nenhum acerto de cúpula, não. Agora, em 82, o PMDB finalmente chega ao poder. Quer dizer, chega ao poder e no governo no Estado de São Paulo. É isso. Era uma quebra na sequência de governos favoráveis ao regime militar. Se o senhor pudesse comentar um pouco, quer dizer, o que representou a chegada ao poder do PMDB em São Paulo, no principal Estado da Federação, na luta pela redemocratização. O interessante é que desde 78, desde a eleição, já de 74, mas em 78 com mais consistência, a vitória do governo, a vitória da arena do partido da ditadura, uma ditadura sui gêneros, porque ela manteve o Congresso funcionando, em certos momentos até chegou a fechar o Congresso, dissolveu em 78, depois da eleição de 78, dissolveu os partidos. Porque em 78, o MDB na época fez o número de deputados federais bastante expressivo, acima de 40% dos deputados federais. Portanto, ficou já próximo à arena. Então, eles sentiram que aquilo lá precisava fazer alguma coisa. Qual a coisa? Era dissolver primeiro os partidos, tentando eliminar aquela figura do MDB, a figura popular que o MDB criava. Criou uma figura popular muito importante. Nós recriamos o PMDB e, portanto, mantivemos, de uma certa forma, aquele potencial e aquele apelo popular que nós tínhamos, com o nome do PMDB, e em 82, já, em vários estados, vencemos as eleições. E aqui em São Paulo, especificamente em São Paulo, foi uma vitória muito expressiva naquele momento. Já era um momento em que já se tinha iniciado o processo de abertura política. Era o governo Figueiredo, já tinha se iniciado a abertura política, aquele período, período já quase que final mesmo da ditadura, do período da ditadura. O governo Maluf em São Paulo, os governos mais radicais, já se começou a andar no sentido do caminhamento, no sentido da abertura democrática. E já, já isso a partir de 79, nós tínhamos já começado um movimento muito forte em defesa de uma constituinte. E como é que você ia fazer depois de tantos atos constitucionais? Depois de você destruir a Constituição passada, já o sistema legal não tinha nenhuma legitimidade, não tinha nenhuma representatividade, não representava mais a vontade do país. Nós começamos já desde 79, 78, 79 a lutar por uma constituinte. Essa luta foi constituição, constituinte e eleições diretas para a presidente. Então, vamos dizer, de 82 até a eleição da constituinte, até de fato a eleição do Tancredo em 85, foi tudo concentrado, muito concentrado na luta política, no sentido de reconquista do direito de voto, voto direto e de convocação de uma Assembleia Nacional Constituição. O senhor participou ativamente da campanha pelas diretas já? Sim, eu era o secretário-geral do partido. Então, a mim praticamente cabia a organização de todo o processo. O Covas já não era o presidente do partido, porque o Covas em 82, e depois que o Montoro se elegeu, o Covas acabou sendo indicado para prefeito. Ainda a prefeitura era uma indicação indireta, era via Assembleia Legislativa. e o Covas, então, não era mais o presidente do partido. O presidente passou a ser o Fernando Henrique, mas eu continuava na Secretaria-Geral. E, diferentemente dos estilos, o estilo do Covas era um muito presente, muito participante, muito detalhista em todas as coisas que fazia dentro do partido. O Fernando Henrique tinha uma visão muito mais macro, ele ficava muito mais fora, ele deixava na minha mão. Eu, você se vira, vai tocando, vai tocando. Então, vai tocando, ele gostava muito da entrevista à imprensa, aí chegava lá no partido para dar uma entrevista, a imprensa toda organizada para receber uma entrevista dele, dava as entrevistas à imprensa, já era então, já era o senador, né? E eu era o secretário-geral. Então, eu tocava praticamente, estudava todo o partido, e eu tinha muita confiança dele, ele confiava em mim. Então, vai tocando, pode levar adiante. Então, todo o processo, na realidade, o processo foi muito liderado pelo Montoro em São Paulo, né? O Montoro era o governador, tinha uma consciência muito clara da importância que tinha o papel dele, no plano político nacional, ele tinha uma convicção muito forte em relação à reconquista democrática, era um homem bastante consciente disso, bastante autêntico. Eu tinha muito atrito com ele, é verdade, muitas vezes, porque ele tinha concepções muito, na minha opinião, muito... Também no começo, depois a coisa mudou, né? Foi mudando. Muito preconceituosas em relação à esquerda e tal, mas eu fui me aproximando muito dele, acabamos tendo relações muito boas, sempre muito cordatas, muito corretas. E ele liderou esse processo, de fato, da transição de 82 até 86. Mas, nas diretas, em 84, duas outras lideranças já existiam, pelo menos, lideranças grandes no PMDB, como a do Dr. Tancredo Neves, Dr. Ulisses Guimarães, além do Montoro. Como essas lideranças conviviam na condução do processo das diretas já? Porque, naturalmente, havia os interesses eleitorais por trás disso, não é? Eu acho que aí teve uma coisa muito interessante por parte do... por parte deles, né, em geral. Ulisses era o presidente do partido e um homem um pouco acima disso, né? Ele tinha mais... tinha uma consciência muito clara de que ele era um homem de articulação, de partido, mas não era um grande homem de massas. Era uma liderança de massas, né? Assim como o Tancredo também não era. Não era propriamente um grande homem de massas. O Tancredo tinha a capacidade de ampliar mais o espectro de apoios de diversas correntes políticas. O que é interessante é que, nesse processo, apesar de ser figuras grandes, figuras importantes, o Ulisses tinha clareza, tinha consciência que ele precisava alargar esse espectro. E o que é interessante também é que o próprio Montoro, que era a grande liderança... Montoro era um líder de massas, tinha passado uma eleição aqui em São Paulo, com uma grande votação. Ele também tinha essa consciência de que era preciso ampliar o espectro de apoios para a gente conseguir, numa eleição que provavelmente seria indireta, como foi, de que o Tancredo teria melhores condições para isso. Eu convivi muito no dia a dia essas discussões com ele, participação de organização do movimento, o movimento das diretas, os comícios, e tudo isso. E me chamou muito a atenção esse fato de que ele nunca colocou, ele Montoro, nunca colocou esse... ter esse privado dele, vamos achar, o desejo dele, natural, legítimo, de ser presidente, nunca colocou acima do que... do que ele entendia que politicamente era mais correto. Ele entendia que o nome do Tancredo era mais correto. As forças mais conservadoras ainda representavam um trave muito grande nesse momento em que o Tancredo Neves teria melhores condições para negociar. Isso, o Tancredo Neves tinha melhores condições e foi, de fato, isso que provocou uma rachadura na própria base do PDS. Com a formação de um agrupamento que se contrapôs, passou a defender a redemocratização, foi liderada pelo Sarney, na época pelo Sarney, pelo senador Sarney, ele... se afastou da arena e veio, porque a legislação não permitia que o vice fosse de outro partido, que ia ser do mesmo partido, então ele veio para o PMDB, se filiando ao PMDB para ser o candidato a vice do Tancredo no colégio eleitoral de eleição indireta que se deu, então, em 1985. A campanha das diretas, digamos assim, garantiu que nós teríamos não uma eleição direta imediata, porque não tivemos, mas garantiu que a gente, digamos que em 86, quatro anos depois, de 82, nós teríamos com certeza uma eleição, uma eleição de governador e em seguida eleições presidenciais mais adiante diretas, mas as eleições de 85 teriam ser indiretas ainda, estava na Constituição que seriam indiretas, não teríamos força para mudar, mas teríamos força para vencer o próprio colégio eleitoral, ou seja, o regime estava muito debilitado nesse sentido, ele não tem mais condições de impor condições de mudanças legislativas que o preservasse. De uma certa forma, eu diria que os próprios generais começaram a entender, os próprios Forças Armadas e as figuras da elite paulista, da elite brasileira, os industriais, os empresários, começaram a entender que era preciso caminhar para um regime aberto democrático, que era o interesse também econômico desses segmentos da economia brasileira. Agora, o ex-governador Paulo Maluf, que foi o candidato do PDS... se puder me arrumar um pouco de água, também seria bom. deixa o papel no... o papel deixa na perna para não aparecer. Ah, tá, então... Eu preciso ter uma água aqui perto, viu, porque não sei se é o ar-condicionado... Eu também estou achando tão frio aqui dentro. O ar-condicionado aqui é mais forte. O ar-condicionado também... É resfriado de novo. Não, o ar-condicionado aqui... Estou ficando com a boa o tipo de seco. É frio demais. Apareceu o quê? A mão. A minha mão? O seu papel... Ó, eu vou deixar o papel aqui, não vai sair daqui mais. Mas eu estou falando dessa cena... Ficou ruim? Não, aparece na hora o papel assim. Ah, mas isso aqui não é não é problema de televisão. tudo bem. Porque está tão bom assim que a gente está... Não tem como. Não tem como. Naquela hora que você estava no raciocínio... Tá. Você está diminuindo um pouquinho? Porque a outra vez eu fiquei com gripe, viu? Depois daquela nossa primeira entrevista. Por isso que no segundo depoimento a gente até deu, né? Eu fiquei uma semana com gripe por causa do... É, mas é ruim mesmo. Quando a gente puder recomeçar, eu vou deixar o papel aqui e não vai aparecer mais. Tá bom. Vou perguntar do Maluf, porque tinha a questão dele... Ele não era a pessoa de consenso do PDS, porque tinha o Mário Andreasa, né? É, e o próprio acho o próprio... Eu vou fazer uma pergunta bem rápida e aí o senhor... Doutor Goldmann, o ex-governador Paulo Maluf, que foi o candidato da situação nessa eleição indireta de 85, ele representava o consenso do PDS? Não, ele teve um conflito porque o candidato preferencial de uma corrente importante tinha sido o Andreasa. Ele disputou, se não me engano, disputou a própria convenção da Arena e tal, mas ele teve capacidade de ser ungido pela Arena como candidato da Arena para o Colégio Ele era uma linha mais dura que o Andreasa. Olha, eu acho que não era bem linha dura, o Maluf não é bem... Você não pode botar o Maluf numa roupa ideológica. O Maluf é um homem da estirpe política do tradicional, um oportunista, um homem que busca as oportunidades e para isso ele se balança para cá, ele se balança para lá, ele pode ser linha dura hoje, pode ser linha mole amanhã, portanto ele não tem uma... Não é bem o que você pode dizer na área militar você tinha e mesmo na área civil você tinha figuras que tinham ideologicamente posturas mais duras, mais radicais, mais... à direita, digamos assim, e outras menos, mas o Maluf não é uma figura que se enquadra nesse tipo de análise, esse tipo de visão. Ele é um homem que jogou para cá, jogou para lá em função dos interesses do momento. Ele conseguiu aglutinar a maior força dentro da Arena para a sua solidariedade e foi para o colégio eleitoral. Nós conseguimos com essa ruptura, foi muito difícil a ruptura trazer esse grupo que veio da Arena que veio para o PMDB, que veio do PDS, que veio do PMDB, que a Arena virou PDS também, para engrossar e nós podermos na convenção escolher essa dupla Tancredo e Sarney. Já em relação ao Tancredo tinha muita divergência, muita gente era com o Tancredo, achando que ia ser Ulisses e tal, mas o Tancredo tinha a maioria de fato. E o Sarney foi mais difícil ainda, engolia a convenção do PMDB que tinha passado em todas as figuras da história, da luta democrática, da resistência e tal, e engolia uma figura como o Sarney que sempre tinha estado historicamente com o lado de lá, com a ditadura, defendeu, foi importante para a ditadura e tal. E em um certo momento também, evidentemente, percebendo os ventos da história, conhecendo o caminho que a história trilha, ele resolveu romper com aquela ditadura já agonizante, digamos assim, e buscar, então, a composição com o Tancredo e foi o candidato a vice. A filiação dele e a escolha dele dentro da realidade, a escolha dele na convenção, eu me lembro, foi muito difícil, porque nós começamos a convenção, todo mundo vai lá e faz o discurso, tinha que alguém fazer um discurso a favor do Sarney e ninguém queria fazer. E eu senti o clima internamente e eu fui o primeiro a fazer o discurso a favor do Sarney. Noblesse oblige, Quer dizer, você tem a ouvir, você faz coisas que tem que fazer, porque era importante que essa base da Arena, a parcela da Arena, tinha sido Arena, PDS, aliás, viesse para nós, porque o colégio eleitoral era colégio eleitoral restrito, e se você não tivesse aquela parcela de apoios, não tinha chance de ganhar. Era uma estratégia eleitoral. Era uma política necessária. Necessária, era um somatório de votos. Você não tinha como fazer, então era importante que o Sarney viesse. E eu fiz o primeiro discurso, o primeiro discurso a fazer a favor do Sarney, quem ele queria fazer fui eu. Eu fiz um discurso a favor, explicando exatamente isso, que se nós queríamos ganhar eleição no colégio eleitoral, era importante ter o Sarney do nosso lado, na nossa chapa. E acabou o Sarney sendo aprovado. Mas mesmo assim o senhor enfrentou ainda resistência. Mesmo? Mesmo assim, tentando argumentar, houve muita resistência. Sim, muita resistência interna, muito movimento, muito protesto. Porque nessa hora você tem muita ele, leva em conta muita emoção, não é só a racionalidade que te leva a fazer política. Naquele momento, inclusive, você tinha muita paixão. porque nós viemos de uma época, estávamos ainda vivendo uma ditadura, o fim de uma ditadura, mas estávamos vivendo uma ditadura que tinha causado ao país muitos benefícios, mais de 20 anos, mais de 20 anos sofrendo com aquilo, mais de 20 anos você vendo gente indo embora, gente desaparecendo, gente morrendo, você vê um domínio total desses interesses militares prevalecendo. Então, tem muita emoção, mas prevalecendo a razão na convenção e nós conseguimos aprovar o nome do Sarney, o Tancredo e o Sarney então foram para a convenção e foram vitoriosos na convenção, não, no colégio eleitoral, que era colégio eleitoral sui generis, porque é constituído do Câmara, deputados, senadores e representações das assembleias legislativas. teoricamente eles tinham maioria, o PDS teria maioria, mas na prática uma parcela do PDS já estava votando conosco, portanto, nós fomos vitoriosos, evidentemente teve todos aqueles momentos de dificuldade que nós tivemos de saber se você não ia ter uma reação militar contrária àquela decisão do colégio eleitoral. havia sempre algumas figuras do regime que queriam criar problema, que ameaçavam, mas não tiveram espaço, força suficiente para levar adiante as ameaças que faziam abertamente ou não abertamente ao processo eleitoral. Antônio, antes de falar do colégio eleitoral e a sequência, como deputado federal, em 80, e 4, o senhor visita a União Soviética, em 1964. Como o senhor encontra a União Soviética nesse período? Olha, foi uma viagem, uma delegação, fui visitar, convite do governo soviético, aquele período ainda que estava fechado, digamos assim, não, regime mais, regime fechado. tem coisas que a gente tem estranha da forma pela qual as coisas se davam lá dentro, não é? A delegação tinha que seguir ritos, programas previamente estabelecidos e a gente via muito pouco, um dia nós estávamos em Moscou, voltando de uma visita, não lembro exatamente aonde, passando pela Praça Vermelha, o hotel não ficava distante, eu disse, vamos dar uma parada aqui para a gente para a gente dar uma olhadinha, conhecer aqui, um pouco essa, ver um pouquinho na rua, o que se passa, enfim, sentir um pouco a rua, aí eu, eu sei que nos conduziu, disse, não, não pode, não tem programa, não pode, não pode descer aqui, aí eu, eu me revoltei, não, eu vou descer, eu vou descer, nem eles me seguraram lá, conseguiram me segurar, vocês vão me segurar aqui, para aí, para aí, fui lá para a porta, exigi que parasse, o carro parou, o ônibus parou e eu desci, a Praça Vermelha, o rapaz, o coitado, quando eu ia ficar assustado, não sei se eles eram assustados por o quê, por ele, porque ele também não sabia se eu ia conseguir voltar para o hotel, pode deixar, e aí, o ônibus inteiro desceu, todo mundo desceu atrás de mim, todo mundo foi para a praça, cada um foi para o seu, foi visitar, visitar a cidade, andar um pouco por lá, eu lembro que entrei, entrei em lojas, entrei em padarias, foi ver como é que, comprar um pouco o penampão, muito diferente, do que a tradição, do sistema nosso, ocidental capitalista, era outra coisa, totalmente diferente, mas, não foi nada mais do que isso, nós visitamos algumas cidades, visitamos São Petersburgo, na época, Leningrado, visitamos Kiev, não dava para sentir ainda nessa sua visita? nada, nada, o que iria acontecer anos depois? nada, nada, não sentia nada, porque isso é uma visita muito, muito pautada toda, exatamente o que você tem que fazer, a hora, o momento, vai para cá, visita isso, visita aquilo, não se perdi da coisa. nesse momento o senhor reviveu um certo incômodo de épocas passadas dentro do Partido Comunista, no Brasil, sua relação com Luiz Carlos Prestes? eu não tinha tido, aqui no Brasil, eu não tinha tido nesse período todo qualquer tipo de incômodo, porque apesar de você ter divergências políticas, mas a minha vida era uma vida normal como de qualquer um, era muito diferente da vida que você encontra lá, que você percebe lá, encontra lá, não, você percebe, é uma coisa, era uma coisa ainda mais, quase que primitiva, bem mais atrasada do que o mundo ocidental que a gente conhecia, mas poucas coisas dava para você deslumbrar de lá, não dava para você conhecer muita coisa. Mas na verdade esse aspecto do controle da visita perturbou bastante. Perturbou, perturbou porque a gente percebia que não seria qual era a razão exata, não vamos dizer que estão imaginando que por razões políticas não, não sei se era razão política, acho que era razão mesmo de temor de que a gente se parasse por lá e eles não controlassem mais ninguém, cada um vai para um lado, como é que eles vão levar as pessoas, as pessoas não sabem falar russo, e lá não se fala outra língua, russo e só. Então, naquela época, realmente podia ter alguma dificuldade se a gente voltar para o hotel, mas ninguém teve dificuldade, todo mundo chegou e encontrou o hotel e tal. Agora, voltando à cena política brasileira, em 1985 se dá então o colégio eleitoral, se o senhor pudesse prosseguir a... Isso. Em 1985, então, elege Tancredo. Tancredo começa a formar o governo, já então com a participação, a participação nossa, com a participação do PMDB, um jeitão mineiro muito hábil dele, sempre dizendo que vai atender os deputados todos, já começando a imaginar a sua participação, porque até então o deputado não tinha muita participação em coisa nenhuma. lá começou a ter, começou a ter, afinal de contas, foi o colégio eleitoral, os deputados votaram, todo mundo começou a ter a sensação que podia começar a participar do poder, o exercício do poder. De lá para cá, a gente só viu isso, a gente só viu quase isso, até hoje, cada dia mais. E aí, cada um querendo fazer suas indicações para cargos públicos, as brigas que se deram internamente, mas o Tancredo é muito hábil, ele prometia tudo e não cumpria nada, ia levando tudo com a barriga, empurrando com a barriga, e punha nos lugares aqueles que achavam que tinha que pôr mesmo, enfim, agradava a todo mundo, fazia conversa muito... O senhor teve aproximação com ele? Nesse período, alguma aproximação, sim. alguma aproximação com ele? Eu sempre tive uma postura que eu era considerado uma figura evidentemente autêntica do ponto de vista da oposição ao regime, mas eu nunca quis me constituir no grupo autêntico, esse famoso grupo autêntico, que se autointitulava de autênticos e que a imprensa também os tratava como autênticos. Ele gostava muito dessa marca, de serem autênticos. E eu achava que essa coisa, até autênticos e moderados, às vezes atrapalhava. Então, eu não ficava nem nos autênticos, nem nos moderados. Ficava na postura separada e procurando, procurando, compor sempre que nós estivéssemos todos unidos, sempre preocupado com que uma divisão pudesse desenfraquecer. mas, nessa época, então, da eleição, antes, então, da posse, foi todo esse processo de distribuição, de discussão sobre quem exerce cargos aqui ou ali. E aí nós tivemos, então, um episódio da doença do Tancredo, no dia anterior. O senhor não tem nenhum episódio no contato com o Tancredo que pudesse ilustrar a maneira de agir dele? É, a maneira de agir dele é dizer o seguinte, nós tivemos uma reunião de deputados com ele, do PMDB. E aí, todo mundo chegou lá e disse, mas, presidente, que acabou de ser eleito, não tinha tomado posse, presidente, queremos saber o seguinte, como é que a gente faz a indicação dos nomes? Nós levamos o currículo para o senhor, o currículo de um eventual indicado para o senhor? Ele disse, não preciso de currículo, o currículo não são vocês. Não, você não precisa me trazer nada, só o seu nome já é suficiente, só o seu. Você é o currículo dele. Você me trouxer um nome, ele está rastreado, está apoiado, está respaldado pelo teu currículo, não pelo currículo dele, pelo teu currículo. Todo mundo sai entusiasmado de lá, dizer, puxa vida, que beleza. Não precisa nem trazer currículo de ninguém. Eu sou suficiente, eu sou avalista suficiente, não preciso do currículo de ninguém. Tudo enrolação, foi tudo enrolação. Nada disso que aconteceu. Então, o jeitão dele era esse jeitão. Ele agradava a todo mundo, mas fazia aquilo que achava que tinha que fazer. A doença dele pega todos de surpresa. Pega absolutamente surpresa. Foi um dia anterior à posse. Eu já tinha ido dormir, eu costumo dormir cedo. Eu já tinha ido dormir. Quando, no começo da noite, então, recebo o telefone da minha mulher, que tinha visto na televisão que ele tinha sido transportado para um hotel, para um hospital. Ele tinha adoecido e estava para um hospital. Ela me telefona, fala, disse, o que aconteceu? Eu falei, aconteceu o quê? Não aconteceu nada. Estou aqui dormindo. Não, o Tancredo foi para o hospital. Evidentemente, levantei, corri para o hospital. Quando cheguei no hospital, encontrei a imprensa, a imprensa toda na porta. E a primeira discussão era a seguinte, a pergunta era o seguinte, que ia ser no dia seguinte à posse? Os convidados estrangeiros já em Brasília. Provavelmente todo mundo em Brasília. Já à posse no dia seguinte. Aí, me perguntam, mas quem toma posse? Porque, qual era a discussão? Quem tomaria posse? O presidente. Se o presidente eleito não pode tomar posse, quem toma posse? Quem assume o governo? O presidente da Câmara, naquela época não tinha. Pela Constituição de 1969, era o presidente da Câmara. O presidente da Câmara. Naquele momento, não tinha nem vice. Ainda porque o vice ia assumir junto com o Tancredo. Que era o Sarney. Então, a discussão era, a imprensa já tinha esse problema, já imediatamente colocado. Mas quem assume? É o Ulisses, que é o presidente da Câmara? Ou é o Sarney, que vai ser, vai ser o vice-presidente? Que se fosse o vice-presidente e tivesse assumido o Tancredo, seria ele. Mas ele não assumiu. Quem vai assumir? Quem é? O presidente da Câmara? Ou é o futuro vice? E essa discussão estava posta. Essa questão se colocou no parlamento? Naquele momento, no parlamento à noite, porque aquilo se deu durante toda a noite, a madrugada toda, porque foi de uma noite, de um dia para o outro. Não teve reunião de parlamento. Conversas informais. Informais. O senhor sentiu que essa informação da doença dele absolutamente era de conhecimento dentro da maioria do PMDB? Não, só naquele momento. Ninguém sabia de nada. Ninguém tinha conhecimento de nada. Ninguém sabia de doença nenhuma dele. Só soubemos naquele momento. A imprensa me pergunta, você o que acha? A minha resposta foi, olha, a resposta que eu vou lhe dar não é nem jurídica ou constitucional. Isso eu preciso ver depois. Quando diz a jurídica, quando diz a constitucional. Do ponto de vista político, quem assume é o Sanei. Politicamente, quem tem que assumir é o Sanei. Foi eleito. E assumi junto com o Tancredo. Então, se o Tancredo não assume, eu assumi o Sanei. Não assume como vice, assume como substituto legal. Falei, politicamente eu Sanei. E aí, houve um movimento dentro do PMDB de resistência a isso. Uma parcela de pessoas, de deputados, senadores, políticos, que não queriam, que achavam que o Ulisses tinha que assumir. Me lembro que o líder da bancada, o Freitas Nobre, ele tinha sido vice-líder do Freitas Nobre na época. O Freitas Nobre defendia a tese de que quem tem que assumir é o Ulisses. E não Sanei. Mas assumi naturalmente, doutor Gordman, acho eu, interinamente para convocar a nova eleição. Ou seria para cumprir todo o mandato? Aí era uma discussão se o Ulisses assume, se morreu. morreu o chefe do poder, o que ia assumir. Antes de assumir, como é que fica o vice nisso? Tem que assumir ou não tem que assumir? O outro morreu antes. Ele não foi eleito presidente da República, foi eleito vice-presidente. Se ele tivesse já assumido, sim, seria o substituto natural, mas não tinha assumido ainda. Então fica aquela discussão jurídica e muitos defendiam de que não, não era o Sanei, era o Ulisses que tinha que assumir. depois convocaria, evidentemente, eleições. O doutor Ulisses ainda sofreria, por parte dos setores mais conservadores, restrições muito grandes. Aí é que foi um pouco a avaliação política que se fez. A avaliação política que começou a se fazer é de que a ascensão do Ulisses sofreria restrições muito fortes da área militar. Naquele momento não estava em transição, saindo do regime militar para indo, caminhando para o regime civil. Então você pode imaginar que você tinha muita restrição e muita resistência a isso. A ida do Tancredo tinha sido uma solução de compromisso, uma solução de transição pacífica, em que os militares aceitavam a figura do Tancredo, mas não aceitavam a do Ulisses. O Ulisses tinha uma posição mais, tradicionalmente, mais dura, mais combativa, sempre foi mais isso, mais decidida. Tancredo sempre foi mais jeitoso daquela forma de fazer política. E nós achávamos que a resistência a Ulisses seria uma resistência grande. Então, do ponto de vista político, achávamos também que não devia ser Ulisses. Mas a figura que decidiu isso foi ele próprio, Ulisses. Ele mesmo, ouvindo todos, ouvindo aqui, ouvindo ali, ele chegou à conclusão que politicamente tinha que ser o salento da pessoa e da onda. Independentemente da análise jurídica complexa para se analisar juridicamente de quem seria. Mas ele também disse, não, não, chegou um sonho no fim da madrugada e tal, é o Sarney. E aí se deu no dia seguinte a posse do Sarney. Como vice-presidente e já como presidente. O vice-presidente tinha exercício da presidência. E aí veio todo aquele processo que demorou o período da doença do Tancredo até a morte dele. O Sarney toma a posse e o passo seguinte, como o senhor disse anteriormente, quer dizer, a ideia era primeiro lutar pela eleição direta e depois pela constituinte. Com a posse do primeiro presidente civil depois de 21 anos, como se dá o caminho por essas lutas? O Sarney estava já comprometido com a constituinte. A vocação das eleições para uma constituinte. O mandato dele é um mandato em princípio de cinco anos. Era seis, acho, na cada época era seis. Mas é um mandato de seis anos. E ele mais a acompanhado com a constituinte. A eleição parlamentar seguinte seria a de 86. Então, se começou a trabalhar no sentido de que em 86 se tivesse uma constituinte convocada. Havia uma discussão naquele momento também muito séria. no sentido se a constituinte se o próprio congresso que ia ser eleito seria constituinte ou se você deveria fazer uma convocação de uma constituinte autônoma. Constituinte autônoma. Constituinte autônoma seria gente convocada só para fazer a constituinte. Não há dúvida nenhuma que o correto seria isso. O melhor que você tenha fazendo uma constituinte que ela fique imune aos interesses políticos permanentes dos deputados parlamentares é que você tenha uma constituinte autônoma. Uma constituinte que é pessoas eleitas para realizar a Constituição termina a constituinte e ela se dissolve e esses membros em princípio nem são candidatos nem poderiam ser candidatos a deputados para evitar que cada um para evitar que nas normas constitucionais você tivesse matérias de interesse dos próprios deputados. Essa é a forma melhor que seria mas era uma forma inviável do ponto de vista político. A transição foi uma transição negociada com os militares e a transição negociada não levava em conta esse tipo de constituinte. Levava em conta sim uma constituinte mas a ser constituída dos próprios deputados senadores que iam ser eleitos em 86. quer dizer se a constituinte fosse composta não necessariamente por esses políticos tradicionais viriam novos grupos que poderiam ameaçar essa transição. isso teria resultados diferentes do texto constitucional principalmente nessas questões todas relativas aos interesses que na transição tinham esses setores tinham participado de todo o processo de repressão eles temiam essas mudanças que as mudanças poderiam levar quem sabe também muito para a esquerda uma constituinte coisas desse tipo. A constituinte que acabou sendo eleita a constituição em 86 ela acabou sendo uma constituinte como toda constituinte quer que é de deputados eleitos senadores que fizeram grandes avanços no campo enfim pressionado pela tendência de você conceder tudo ao mesmo tempo não foram suficientemente capazes de construir uma um acaboço jurídico que também desse condições a isso então você tem muita coisa na constituição hoje que diz que você deve fazer que você não consegue fazer não pode fazer porque não há condições de fazer a vontade de você responder positivamente ao povo e aí a vontade vai desde a vontade de fato de gente que acha que tem enfim buscando a melhora das condições do povo mas ao mesmo tempo de muita gente que achava que acha que aquela forma de fazer as coisas lhe dá um benefício a eleitoragem seguida muitas coisas foram votadas no campo principalmente do funcionário público na constituição coisas que eu na época então depois eu volto volto um pouquinho mas já vou um pouco adiante quando já acompanhei na constituinte votações eu vou depois citar isso verifiquei que muitas votações que foram feitas foram feitas de uma forma bastante leviana irresponsável porque você incluiu coisas na constituição que tem consequências até hoje vão ter por muito tempo consequências danosas para o conjunto da sociedade brasileira depois mais tarde quando a gente falar da constituinte o senhor foi candidato às eleições para ser mulher constituinte em 86 mas aí vamos voltar um pouquinho eleição do Sarney eleito presidente da república eu sou deputado do PMDB líder naquele momento não naquele momento não eu sou deputado do PMDB talvez disse líder mas enfim não líder da bancada isso em 85 com a eleição do da subida do Sarney mas nós tínhamos um grupo de deputados que tinham compromisso com o Partido Comunista vieram de origem da origem desde antes do Partido Comunista eu e muitos deputados lá eu diria que totalizávamos mais de 10 deputados que está todos do PMDB todos do PMDB porque só tinha naquele momento ainda PMDB e PDS do PT né do PT acho que tem algumas agremiações pequenas uma das coisas importantes na abertura política é liberdade de organização dos partidos políticos e portanto legalidade para os partidos comunistas que tinham passado na história desde até a década de 40 passaram foram ilegais não tinham legalidade em alguns momentos viveram numa clandestinidade dura em outros momentos numa clandestinidade sem repressão portanto com mais liberdade mas nunca foram oficializados então naquele momento aparece em 95 essa questão questão da 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 legalidade dos partidos e Samé assume ministro da justiça do Samé Fernando Lira um homem arquiteto esquerda Pernambuco deputado por Pernambuco e que lá inclusive nos tempos dele tinha sido muito apoio do partido comunista na região do estado de Pernambuco aí eu evidentemente membro do partido comunista historicamente mas filiado ao PMDB naquele momento e Roberto Freire na mesma condição que eu de Pernambuco deputado de Pernambuco também do partido comunista fomos ao Fernando Lira e agora está na hora de você de Pernambuco e de Pernambuco e de Pernambuco e ele diz que tem dificuldades dificuldades o Sano disse por que dificuldades eles tem problemas com os militares ainda tem não não tem dificuldade nenhuma não pegou o telefone na hora ligou para o Sanei o Sanei falou manda manda fazer e o partido foi legalizado deu para finalizar o Sanei não claro se pegar o Sanei vai parar agora um pouco mas pegou o Sanei até o final da fala dele pegou bem quanto tempo é eu vou colocar um casaco eu vou colocar um casaco porque eu estou a beira do quer dizer aquela interrupção da uma hora foi feita agora sim tá o senhor sempre costuma falar até uma cinco e meia né pode manter o seu ritmo logo depois então da Sanei assumir o poder ficava uma coisa natural lógica que a gente tratasse de uma questão que vinha sendo postergada digamos assim por imposição de vários regimes quer dizer legalização dos partidos políticos particularmente dos partidos de esquerda e do partido comunista brasileiro que tinha sido tornado ilegal depois da guerra depois da década de 40 eu membro na época do partido comunista do PMDB legal e do partido comunista ainda ilegal e o Roberto Freire também um deputado de Pernambuco na época nós fomos juntos ao Fernando Lira que era ministro da justiça e que tradicionalmente era um homem que recebia apoios também do Pernambuco do partido comunista falar sobre a legalidade dos partidos já está na hora de fazer a legalidade estamos iniciando um processo democrático não tem mais porque aceitar essa clandestinidade essa ilegalidade e aí ele disse não mas é difícil agora porque os militares tem problema com os militares eles podem reagir podem achar que não deve e criou problemas criou dificuldades nós então eu e o Roberto fomos ao Sarney no Alvorada na residência do Sarney e numa sala transmitimos isso olha o Fernando Lira está dizendo que ainda não dá para fazer legalidade não dá para autorizar o funcionamento dos partidos políticos de esquerda porque pode ter problema com os militares aí o Sarney disse que problema não tem problema nenhum pegou o telefone na hora ligou para o Fernando Lira Fernando não tem problema nenhum pode fazer pode tocar adiante e assim o partido comunista brasileiro tornou-se legal naquele ano praticamente naquele momento portanto em 80 e 85 ainda 85 ou seja quase 40 40 anos de vida clandestina a partir daquele momento e aí nós nos reunimos nós que tínhamos sido eleitos com apoio do partido comunista para assumir a qualidade de sair dos partidos nós estávamos que não tínhamos sido eleitos para constituir o partido comunista ele formalizar a existência do partido comunista na câmara no congresso nacional além dos senhores de Roberto Freire quais outros naquele momento que os únicos que assumiram eu Roberto Freire e mais um deputado Fernando Santana da Bahia os outros que também tinham recebido apoio por razões pessoais por razões de achar que isso ia dificultar a eleição deles que isso ia impedir a reeleição porque evidentemente eles tinham sido eleitos como figuras dos partidos tradicionais do MDB do PMDB e que isso impediria a eleição deles então eles se recusaram a deixar os partidos nós fomos um partido comunista com três deputados na câmara dos deputados qual foi a repercussão da sua ida? o que é interessante é que nós todos sabemos que a nossa ida para lá podia representar a derrota eleitoral eu por exemplo tinha tido na primeira eleição comecei com 13 mil e naquela última eleição de 82 já tinha tido 108 mil sabia que uma eleição uma nova eleição minha no partido comunista seria muito difícil porque eu tinha um apoio ainda evidentemente dos membros militantes do partido comunista mas tinha uma gama enorme de eleitores muito maior do que aquelas figuras mais politizadas uma enorme gama que eram pessoas que me admiravam pela condução pela forma pela qual eu me conduzia pelo meu jeito pelo meu período pela minha história que eu já tinha tido naqueles anos todos e que essas pessoas não votariam mais em mim eu sendo do partido comunista eu levei isso falei isso na época a direção do partido comunista disse olha a minha ida para o partido comunista vai fazer a gente perder o mandato eles a confiança que a direção do partido comunista tinha era muito grande naquela época uma alta confiança muito grande não mas você está brincando nós vamos eleger cinco deputados federais eu disse então não vamos eleger nenhum se nós não conseguimos fazer uma coligação então não vamos eleger nenhum e veio a a a a a história mostrou depois que de fato é nós não elegemos não elegemos nenhum deputado nenhum deputado federal pela coligação em São Paulo pelo partido em São Paulo eu era na época quando eu saí do PMDB eu era o secretário geral do PMDB e tinha uma uma projeção enorme dentro do partido comandava o partido tinha uma e sabia que eu ia jogar fora tudo aquilo todo aquele espaço que eu tinha que eu tinha ganho eu teria que jogar fora porque eu ia sair do partido ia para um partido limitado teve políticos do PMDB que o consideraram excêntrico na época é de uma certa forma excêntrico porque o cara que está aí secretário geral do partido teve 108 mil votos que tem um espaço enorme dentro do partido provavelmente na eleição de 86 de governador o Cuerça seria o candidato ao 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 governador e eu provavelmente ou pelo menos possivelmente seria o candidato a vice então eu estava jogando tudo aquilo lá fora para assumir o partido comunista sabendo inclusive eu dizendo a eles que a gente não ia eleger nenhum que eles iam jogar fora todo esse potencial que nós criamos esses anos todos e por que o senhor não permaneceu porque era uma obrigação minha moral eu tinha sido eleito comecei a fazer minha vida política com esse apoio continuava tendo esse apoio tinha essa confiança e não podia e não podia não tinha mais não tinha condições morais eu éticas morais não me sentia em condições de não acompanhar uma decisão uma dentro da legalidade nós lutamos pela legalidade fizer uma legalidade e eu não assumo a legalidade e foram os principais autores disso não assumo a legalidade não tinha para mim não tinha sentido não era aceitável para mim agora a imprensa na época ela chegou a que tipo de leitura que o senhor percebeu que tinha sido feito ela teve uma leitura de que eu estava indo enfim não teve uma leitura essa leitura política de que eu não ia me eleger não era isso mas que eu estava assumindo afinal um papel que quase todos sabiam que era era meu a minha condição a condição que era que era minha eu tive eu tive muita gente com quem eu conversei que achava que não devia fazer isso mas eu não via não via outra forma a não ser a não ser caminhar nessa direção o interessante é que quando eu saí do MDB eu estava na Secretaria Geral foi um ato festivo que se fez no PMDB uma cerimônia da minha saída na qual eu fui lá agradecer a todos obrigado por tudo nesses anos todos eu que sou organizador do PMDB do MDB desde o começo da década de 70 organizamos isso diretório por diretório mas é a minha condição eu tenho obrigação de fazer isso estou fazendo isso foi elogiado por todo mundo foi elogiado por todo mundo evidentemente aplaudido por todos com discursos de todos aqueles que estavam lá me lembro do discurso do Mário Cova discurso do Almino discurso de vários que estavam lá Fernando Henrique elogiosos a minha pessoa e tal eu sou talvez o caso único que eu conheço de um sujeito que sai do partido com festa o partido fez festa na minha saída evidentemente quando eu fui para o PCB me feria o PCB em seguida eu tive a festa quando eu entrei no PCB eu tive as festas na saída e a festa na entrada que mostra que eu saí limpo entrei limpo saí limpo entrei limpo sem nenhuma restrição de ordem ética ou moral a minha conduta mas eu dizendo que era um erro político que estava se cometendo como depois ficou comprovado de fato o candidato a vice passou a ser o Almino e nós não conseguimos fazer a coligação que era permitido fazer mas não se conseguiu fazer a coligação por razões que eu nem lembro exatamente nem sei porquê mas não se conseguiu se eu tivesse coligado com o PMDB eu teria sido eleito porque eu tive uma não só eu tive uma votação grande pessoal como eu perdi muitos votos porque as pessoas votavam em mim mas assinalavam no quadradinho PMDB e naquela época foi o único ano em que na legislação eleitoral prevalecia o partido e não o nome do candidato se você colocasse o nome de um candidato e o partido errado discordante um do outro valia o partido e não o nome do candidato foi a única vez que isso aconteceu então eu perdi dezenas e milhares de votos porque era conhecido como PMDB se você votava em mim PMDB Gold e uma PMDB escrevia Gold e uma PMDB e não era PMDB mais então valia o voto para o PMDB não valia o voto para mim então é e esse episódio das coligações também é uma coisa irônica né porque eu era então já nós constituímos aquele grupo de três deputados mas com muita relação com o PMDB mas três deputados do PCB e eu era líder dos três o PMDB na discussão da legislação eleitoral naquele ano se discutiu o negócio das coligações e o PMDB que era praticamente majoritário já naquele momento acho que era majoritário ele se reuniu e optou por votar contra a legislação que permitia as coligações até uma coisa correta só que isso daqui inviabilizaria as eventuais coligações conosco PCB e portanto inviabilizaria a eleição de alguns deputados Roberto Freire por exemplo se elegeu naquela época ainda na coligação se não tivesse coligação não teria sido eleito e e aquilo era muito danoso para nós porque nós precisávamos naquele ano primeiro ano que a gente estava da legalidade era preciso ter a coligação e eu me lembro que a bancada fechou questão contra a coligação bancada do PMDB eu no plenário fui ao plenário e fiz um discurso muito emocionado muito emocional mexendo com a bancada do PMDB dizendo vocês estão nos deram a legalidade agora e vão nos tirar o direito de eleger porque nós não temos condição neste momento que estamos sendo criados em condição de eleger ninguém evidentemente estamos sendo recriados estamos vindo para a legalidade não temos condição de eleger ninguém e vocês vão tirar esse direito de eleger alguém então eu quero pedir a vocês que votem a favor de permitir as coligações e a bancada do PMDB apesar de ter fechado questão contra as coligações a grande maioria votou a favor da coligação pelo meu discurso no plenário eu mudei os votos dos deputados no discurso do plenário que é muito raro acontecer você conseguir fazer isso se eu conseguisse fazer aquilo lá é claro que eu imaginava que apenas naquele momento precisava daquele momento daquele ano aquela eleição para ter coligação e depois da coligação é uma aberração ela é uma aberração só que infelizmente de lá para cá se continua tendo a mesma direito de coligação que a maior aberração ou seja hoje você tem dezenas e dezenas de partidos fazendo as coligações vota num candidato de um partido está elejando o candidato do outro que é uma coisa de uma distorção brutal no processo de representação parlamentar mas eu fui o responsável por isso imagino que pudesse só aquele ano de 86 a que nós tivéssemos coligações mas em São Paulo não fizemos a coligação e o partido não chegou a fazer o primeiro o consente eleitoral para eleger um comeu e previa eu fiquei portanto sem o mandato aí o senhor tomou que tipo de decisão uma vez perdido o mandato com relação a sua postura para a constituinte bom eu fiquei durante um certo tempo bom perdi o mandato não tenho mais mandato vou ter que ver o que fazer da minha vida recomeçar a minha vida e tal mas recebi um sinal o governador foi eleito foi o Quercia naquela eleição houve um momento eu preciso explicitar essa questão do Quercia porque nós estávamos apoiando o Quercia que estava disputando com o Maluf quando apareceu em seguida a figura Antônio Hermílio Antônio Hermílio de Moraes para surpresa de todos Antônio Hermílio começou a crescer cresceu suplantou o Quercia o Quercia caiu nas pesquisas e o Antônio Hermílio foi se aproximando do Maluf e parecia que o Quercia tinha sido liquidado o partido comunista apavorado com essa situação a possibilidade de eleição do Maluf que já tinha feito a sua convenção e apoiado o Quercia resolve discutir internamente resolve fazer uma nova convenção retirando o apoio do Quercia passando a ver o Antônio Hermílio de Moraes sobre o argumento aparentemente um argumento compreensivo que era a forma de evitar o Maluf governador Antônio Hermílio de Moraes era uma figura respeitada que precisava derrotar o Maluf porque o Quercia já estava liquidado eu me contrapus a isso disse não dá em política para você fazer isso você não pode isso a 45 dias da eleição fazer uma convenção e dizer agora eu não estou apoiando mais aquele agora eu estou apoiando o outro é uma coisa que tudo bem eu estou compreendendo qual é a preocupação mas isso não vai ser compreendido por ninguém não pode fazer isso não dá para fazer isso temos que até o fim naquela época não tinha segundo turno um turno só então mas mas a maioria da direção da executiva do Partido Comunista do qual fazia parte optou por fazer uma nova convenção eu nem fui na nova convenção brigar na nova convenção porque se eu tivesse brigado talvez eu tivesse ganho na nova convenção acho que eu tinha uma respeitabilidade muito grande poderia até vencer a direção só que acabaria com a direção a direção obrigatoriamente é que se demitir todo mundo embora e daí não ia sobrar mais nada já não estava sobrando mais nada já estava difícil eleger um deputado eu achava que não elegia de fato não elegeu então se eu fizesse tomasse uma atitude dessa ia ser pior ainda então a direção do partido conseguiu ganhar a convenção a convenção decidiu sair do Coércia e ir para o Antônio Linho Moraes eu no dia seguinte da convenção fui ao escritório do Coércia comunicar isso a ele já tinha sabedoria pelos jornais aliás o jornais me perguntaram naquele mesmo dia no dia anterior e você como é que fica agora com toda essa tua vida política como é que você fica agora a minha resposta foi só essa eu fico onde sempre estive então onde eu sempre estive estou dizendo para ele o seguinte o que eu estava apoiando ontem estou apoiando hoje acabou me interessa o que é a decisão que o partido tomou mais ou menos isso que eu disse foi o homem direto fico estou onde sempre estive no dia seguinte foi ao escritório do Coércia que um mês antes pulava de gente gente para todo lado telefone tocando uma agitação enorme naquele dia que eu fui lá não tinha mais ninguém porque ele estava aí em cima numa pesquisa de repente ele tombou até 9% passou a chegar chegou a 9% na pesquisa de opinião 45 dias mais ou menos antes da eleição vazio o escritório dele ninguém subi fui à sala dele e disse olha conhece você já sabe o partido decidiu apoiar o Antônio Amelio Moraes mas quero dizer para você que eu não mudo de oposição minha posição que era antes é a mesma posição de hoje já declarei isso para a imprensa minha posição é a mesma não mudo dessa posição vamos se é para perder vamos perder juntos e eu me lembro da frase dele perder não vamos ganhar juntos foi bom se eu estou querendo até perder junto ganhar muito melhor então tudo bem e a campanha começou a se dar ele virou o que aconteceu para a virada aconteceu que a figura do Antônio Amelio que veio como um anjo era um anjo inicialmente começou a ser contestada aqui e ali foram ver as empresas as empresas os trabalhadores como vivem e foi toda aquela aquela aquele processo de aí também tem o negócio do 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 pegar o boi na boi na pasto e tem uma campanha eleitoral muito 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 acirrada acirrada e politizada no caso do Antônio Amelio se mostrou que o Antônio Amelio muito bem uma figura respeitada mas não era aquilo que se dizia não tinha empresas as empresas nem sempre tratavam bem os trabalhadores isso daqui levou o Antônio Amelio subiu e desceu e o Quércia que tinha descido subiu e ultrapassou ultrapassou o Maluf e venceu a eleição o Quércia na época ele tinha descido em função da construção desse imaginário em torno do Antônio Amelio é isso à medida que o Antônio Amelio subiu ele desceu e o senhor apoiando ele na apoiando sempre antes e depois tá bom então ele foi eleito governador Almino era o vice dele e eu tinha perdido a eleição para deputado fui para casa né fui para casa esperei em casa se alguém ia chamar se alguém ia me comunicar um dia até existiu uma uma declaração do Quércia dizendo assim essa história todo o que é candidato derrotado quer ser quer ser secretário o candidato derrotado aqui não tem nada disso quem foi derrotado não vai ser secretário bom então eu já estou fora também mas no mesmo dia seguinte eu recebi um telefone de um secretário dele secretário da casa civil depois foi secretário da casa civil olha aquela declaração do Quércia que ele fez ontem não vale para você você é diferente bom tudo bem esperei um dia ele me chamou e disse olha eu quero que você fique no meu secretariado eu devo dizer a você que só para lembrar um pouco na minha campanha eleitoral eu fiz a campanha de televisão na televisão eu já era bem então do partido comunista como candidato do partido comunista em que aparecia aparecia o número e o assílio do partido comunista o partido queria que tivesse também a foice e martelo na aparecendo na na televisão e eu disse para ele olha já chega a dizer é do PCB já chega marcar como comunista já chega para que você vai botar foice e martelo lá que vai agredir o eleitorado que votou em mim eu consegui convencê-los a não botar foice e martelo esse foi um dos elementos depois críticos depois depois eu fui acusado pela direção do partido que eu perdi a eleição porque não assumi integralmente a condição do partido comunista o exemplo disso foi que eu não deixei botar foice e martelo na televisão como se isso tivesse sido um elemento para a minha derrota ao contrário eu tentava evitar a minha derrota mas isso foi um início do processo meu de conflito com o partido com o partido comunista havia já alguns conflitos de posicionamentos de concepção de algumas coisas antes em termos da questão das liberdades não tinha uma coisa tão explícita porque você não tinha não havia no partido comunista gente que fosse contrário a um processo democrático aberto não havia isso ninguém defende mas se defendia com muito vigor o centralismo democrático algumas questões políticas e algumas questões na economia também já tinha algumas diferenças em relação ao partido mas esse conflito no período da campanha esse conflito se deu foi muito em cima disso eles acharam que eu não estava assumindo suficientemente a característica de partido comunista e achavam que isso era uma das razões da derrota que nós tínhamos tido aqui mas a montagem do governo o Quercia me chama e diz olha eu gostaria que você ele me pergunta você vai deixar o partido comunista olha eu até diria para você o Quercia que eu tenho tido alguns conflitos já algumas divergências e alguns conflitos e tal e até vou dizer para você pode até ser que isso aconteça não se você deixar o partido comunista eu quero te convidar para ser secretário do planejamento do governo do estado eu falei eu não posso fazer isso eu posso até deixar o partido e até diria para você que provavelmente vai acabar acontecendo do jeito que as coisas estão caminhando mas não vai ser agora eu não posso agora deixar o partido comunista ser secretário do planejamento a imagem que vai ficar é que eu troquei a minha condição partidária por um cargo secretário do planejamento eu não posso fazer isso mas eu não posso colocar um comunista como secretário do planejamento isso em 96 97 não posso colocar um comunista como secretário do planejamento é demais é demais é foi bom você tem eu acho que você também tem razão só que não tem saída eu não vou sair do partido agora se eu sair vai ter que ser um processo de discussão com muita gente processo de amadurecimento de discussão com muitos dos militantes que sempre estiveram comigo para eu poder discutir com eles explicar alguma coisa a respeito disso e não pode ser desse jeito não pode aparecer como troca então não posso te colocar na secretária do planejamento tudo bem está compreendido então eu te convido para ser presidente da FEPASA você escolheu o secretário do transporte você já tem um secretário do transporte que era o Walter Nouri você é presidente da FEPASA subordinado ao Walter Nouri ele disse não você não vai você tem vai ter vai ter o status e secretário do estado você vai 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 despachar comigo mesmo diretamente não tem nada não dá não não dá não porque formalmente eu sou subordinado ao Walter Nouri e essa subordinação é inevitável porque é formal ela é formal não tem jeito é um peso burocrático muito grande então não dá para ser subordinado então pensa alguma coisa pensa alguma coisa o que se pode fazer aí eu eu pensei eu e mais alguns amigos que acabamos inventando uma secretaria especial que não era uma secretaria é uma secretaria especial existem secretarias especiais que não tem uma estrutura de secretaria mas é uma secretaria de coordenação de programas de governo ele tem alguns programas importantes eu então coordenaria esses programas de governo e ele aceitou essa ideia e colocou essa ideia me escolheu como secretário de coordenação de programas de governo então eu durante o período comecei o governo em 86 87 como secretário de programas especial de programas de governo em 86 87 87 87 coordenação de programas de governo mas na sequência o senhor se desliga do partido bom aí você tem tem então este ano então de 87 foi o ano em que eu comecei a em começo do ano já comecei a discutir reuni com muita gente com amigos meus conviveu comigo desde a década de 60 desde antes de ser deputado até depois de ser deputado teve muito tempo 20 anos mais de 20 anos 30 anos até e discutindo com ele essa minha situação em que eu estava porque eu tinha esses conflitos em vários momentos eu fiz proposições que o partido contestou por exemplo eu me lembro de uma proposição em que eu fazia a proposta de troca de dívida da dívida brasileira por investimentos que seriam feitos em habitação uma série de coisas que o pessoal não gostou porque achou que eu estava abrindo para o capital estrangeiro abria de fato essa possibilidade de incluir o capital estrangeiro o capital estrangeiro receberia o dinheiro mas obrigatoriamente teria que pegar aquele gênio e investir em habitação era uma das hipóteses aquilo que nós pagássemos da dívida retornaria retornaria em forma de habitação o pessoal achou que era um incentivo ao capital havia muito essa concepção como eu disse antes nacionalista no partido anti capital estrangeiro antes era sempre o monstro dos Estados Unidos o grande monstro então havia esse preconceito muito forte havia muita crítica na minha posição eu durante também aquele período acho que foi em 87 mesmo tive algumas divergências em decisões do comitê central por exemplo essa questão da escolha das direções o estatuto que eu me contrapus dizia eu queria mudar isso dizia que quando você elege uma direção a maioria quem tiver a maioria obtém toda a direção e eu propunha que quem tem a maioria obtenha a maioria na direção na proporção ou na maioria que teve você tem 70% de votos 70% de representantes num diretório num diretório mas os outros 30% são escolhidos entre aqueles derrotados 30% derrotados e portanto você compõe um diretório onde você tem 70% da maioria mais 30% de uma minoria respeitando a minoria eles achavam que não quem ganhava quem tinha 70% levava tudo isso era contrário ao princípio na minha opinião contrário ao princípio da representatividade até do direito democrático de minorias terem representação não eles diziam que não tem direito a voz mas não pode ter direito a voto não pode ter direito a falar ou seja é uma concepção de centralismo muito forte que eu me ao qual eu me contraponho chegou a certos momentos em votações desse tipo que eu uma votação passei teve uma votação em que eu fui o único voto contrário todos eram quase uma sei lá 50 60 70 membros do diretório nacional eu era o único voto contrário então quando isso aconteceu eu falei bom chegou a hora eu não tenho mais condições de ficar aqui eu estou fora do meu ninho eu já não estou mais nessas concepções eu não aceito mais não dá para ficar e aí comecei a discutir com todo esse meu povo lá as pessoas mais próximas e acabei decidindo já em então em 87 sair do PCB no qual eu tinha estado desde 1956 na escola politécnica quando o primeiro dia em 87 fazia 31 anos então depois de 31 anos de militância do partido comunista eu me afastei e voltei ao PMDB quando me afastei do partido comunista é verdade que não me afastei confesso foi compreensível todo mundo compreendeu os companheiros da direção compreenderam não houve nenhum nenhum trauma nenhum conflito foi houve muita muita mágoa talvez assim tristeza mas não houve nenhum conflito nenhuma xingação nem nada nem nenhum conflito maior e eu voltei ao PMDB e aí eu voltei ao PMDB com festa também então eu tive várias festas de sair de entrada o que faz tempo o ego da gente dessas coisas agora o que na época do governo Coércia como é que o senhor enxergou as mudanças e as permanências em relação ao governo Montoro o senhor que agora participava tão já diretamente da admissão executiva o governo Montoro foi muito uma sequência do governo Montoro é claro que tinha um estilo um estilo muito diferente eu por exemplo cheguei um certo momento eu era secretário de coordenação de programas muita gente que estava no governo com essa tinha estado no governo Montoro eu 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 tinha um papel como secretário de coordenação de verificar os programas habitacionais esgotos água esgoto de transportes acompanhava os principais programas mas o estilo do Coércia era um estilo que ele num certo momento ele ligava de manhã ele acordava cedo e ligava para o secretário para saber como é que estavam as coisas quando eu chegava para conversar com os secretários reuniões formais ele já tinha conversado com o Coércia então eu senti que a minha função era uma função que não dava certo antes que eu pudesse realizá-lo o Coércia já tinha realizado e se ele fazia isso é bom que fizesse mesmo porque eu era governador governador fazendo isso tem mais autoridade tem mais força para fazer isso e eu já tinha naquele momento sugerido ao ao Coércia ao ver que ele tinha 28 secretarias de estado nós tínhamos 28 secretarias de estado uma montanha de empresas e autarquias instituições de vários tipos era uma maçaroca de instituições e eu dizia para ele isso aqui não funciona essa massa do jeito que você tem é um paquiderme difícil de andar você tem que fazer uma reformulação administrativa que tem um negócio ele falou bom então eu topo fazer reformulação administrativa vou montar uma comissão para estudar a reforma administrativa e você vai presidir essa comissão bom mas por que eu presidi não você propôs você acha que tem que fazer vai você bom lá eu presidi a comissão de reforma administrativa contratei todas as grandes empresas de consultoria do país uma licitação grande que fizemos todas elas fizeram um diagnóstico de toda a estrutura governamental nunca tinha se feito isso e nunca se fez depois também toda ela ela demora mais de um ano demorou um ano na licitação mais um ano e aí chegamos às conclusões eu apresentei ao ao essas conclusões a minha conclusão é que de vez de 28 secretarias tem que ter 13 essas conclusões foram apresentadas em 1998 98 98 aí apresentei para ele essas conclusões aí ele ele disse mas eu você me propõe 13 como é que eu vou fazer meus acordos políticos com 13 secretarias era sua pergunta é muito bom eu falo olha eu não estou isso já é é o teu lado né essa é a responsabilidade sua a minha era fazer uma proposta que eu acho a proposta que é melhor para o funcionamento administrativo racional racional com 3 secretarias você resolve 3 secretarias tem que fechar tais e tais empresas tem que acabar com as empresas tem que acabar com as autarquias acabar com isso acabar com aquilo ele não aceitou ele falou não para 13 não dá mas aí que estudou para cá estudou para lá estudou para colar acho que virou 19 baixou de 28 para 19 extinguiu 9 secretarias você pode imaginar o rebu como eu fui odiado pela estrutura burocrática do estado extingui secretarias extingui fundações extingui autarquias empresas mas foi só nessa superfície não conseguia não deu tempo para entrar no fundo porque aí a resistência era até maior a resistência era até maior o senhor lembra de algum exemplo de empresa que o senhor considerava absurdo na época a existência dela a Sabesp tinha na direção central da Sabesp o setor jurídico tinha mais de 300 advogados eu chamei o presidente da Sabesp já hoje falecido e disse escuta o que vai fazer com 300 advogados é impossível você faz com tanta gente lá dentro é assim né já veio assim e é assim mas você não pode você precisa enxugar isso daqui admitir ou ver o que precisa e o que não precisa expor disso eu sou empresário eu vim para cá sou empresário eu estou presidindo essa empresa vai acabar o governo eu vou sair para minha empresa eu vou criar centenas de inimigos contra mim na própria empresa eu não vou fazer isso estou perdido toda clareza toda transparência toda honestidade eu não vou fazer isso vou criar problema agora porque depois eu saio tenho que trabalhar com a empresa eu estou ferrado você acha que eu vou vou fazer isso daqui assim mesmo foi aí comecei a ver a dificuldade que você tem quando você tem que mexer com uma reformulação administrativa em qualquer empresa foi muito difícil foi muito difícil agora nesta época paralelamente eu me lembro que a Sabestia tinha na época 22 mil funcionários hoje ela deve ter 16 mil ela deve produzir três vezes de faturamento mais do que produzia na época e tem menos gente é verdade que ele tem terceirizações também hoje ela tem terceirizações que não tinha na época não tinha nada terceirizar na época era tudo saber espiando aí estourava os fundos de pensão estouraram tudo estourou lá e o fato o fato é que esse é um exemplo não mas foi se conseguiu fazer algumas mudanças e quando terminei de fazer eu mostrei para ele um organograma para o conhece e disse olha se você tem organograma que eu acho tem três secretarias estratégicas a casa civil a fazenda porque você dá mais importância a fazenda do que o planejamento da fazenda para você ele dá muito ponto a importância para o planejamento jogava tudo para a fazenda e a secretaria da administração porque aqui você gasta todo o dinheiro pessoal e vai 50% da receita vai em pessoal então qualquer coisa aqui decide se você vai ter dinheiro para investimento ou não vai ter dinheiro para fazer aí ele disse bem então na fazenda vai ficar o meu atual secretário é o Machado na casa civil é o meu atual secretário lá o o Besquita na secretaria da administração fica você mas eu secretaria da administração ela falou assim você me disse que é uma das três secretarias estratégicas mais importantes do governo te ofereço você você não quer aí me pegou bom aí tive que aceitar e aí é que aí é que eu vivi vivi os meus momentos de dificuldade né aí partir de 88 89 foi um momento muito difícil porque uma inflação galopante reivindicações salariais permanentes um atrás da outra brigas por salário pesadas eu era o negociador de tudo isso tinha que negociar teve enfrentamentos pesados com magistério com outros setores repressão de polícia militar polícia pesada algumas delas fugiram do controle do próprio governador eu assisti a uma delas em que até uma concentração lá no Morumbi professores eu estava na sala eu o quercio o secretário da segurança naquele momento era o Fleury Luiz Antônio Fleury filho que depois foi governador numa sala e os policiais a cavalaria na parte de cima no Morumbi perto do palácio os professores concentrados lá no Morumbi e a gente tentando só apenas estavam lá para evitar que os professores subissem e fizessem aquilo que tinham feito lá alguns anos antes com as grades do palácio que derrubaram os grades do palácio é que ele ficou uma marca no governo Montoro que nunca indeleve então para que não acontecesse coisas desse tipo eles viessem derrubar a grade do palácio e ameaçar a integridade inclusive dos membros do governo o cavaleia estava para lá mas de repente num certo momento sem ninguém saber porque a cavaleia começa a descer a avenida em direção aos professores lá nós estávamos na janela estamos vendo o que estão fazendo o que eles estão fazendo para onde eles estão indo eu, o quercio e o Fleury assustados aí o Fleury começou a ligar onde é que vocês estão o que vocês estão fazendo os walkie-talkies os comandantes do pelotão desligaram os walkie-talkies para não terem comunicação não terem a ordem não receberem a ordem e o Fleury desesperado me lembro no gabinete mas como os caras desligaram isso olha eles estão descendo os cavalos podiam dar um confronto que é o que eles queriam estava na cara que aqueles comandantes lá do jeito que estavam fazendo não estavam querendo o mesmo confronto queriam criar um confronto aí alguém teve ideia lá chegou para o Fleury mandou os ajudantes de ordem deles pegaram os carros que tinham saíram correndo com os carros pararam os carros na avenida naquela descida que vai para o estádio pararam os carros na frente impedindo que os cavalos caminhassem foi o único jeito de parar aquela descida daquele da cavalaria porque senão podia ter um confronto lá embaixo você vê o grau de autonomia que eles se dão que eles se davam pelo menos naquele tempo era muito complexo você segurar o aparelho policial ter controle sobre o aparelho policial agora como o senhor via a atuação naquele momento o senhor certamente passou por momentos muito delicados que o senhor veio contando a atuação do magistério como é que o senhor pensando naquele momento como todo funcionário público a questão básica é a questão salarial e o magistério não pensa diferentemente naquele momento eles tinham inclusive uma liderança muito expressiva que era do magistério das universidades que era um pessoal mais organizado mais capaz com conhecimento das coisas maior que tem a capacidade de influenciar digamos a massa do magistério que a massa do magistério do primeiro e segundo grau é relativamente não tem uma formação tão fantástica pelo menos a maioria e o grupo da universidade pessoal das universidades tinha uma formação as associações da USP da Unicamp da Unesp tinham uma força política muito grande então se juntavam todos numa sempre reivindicação salarial e eu era obrigado eu era o responsável por fazer esse meio campo essa articulação evidentemente você tinha que sempre conter porque sempre as reivindicações são maiores do que a possibilidade que você tem porque você sempre tem que deixar um espaço para que haja investimento no Estado se você não tomar cuidado a folha de pagamento e come toda a capacidade de investimento do Estado você subiu um pouquinho naquela época eu diria um pouquinho hoje um pouco menos hoje você tem um pouco mais de espaço mas naquela época o espaço era muito limitado muito limitado você tinha a capacidade de investimento do Estado talvez fosse algo como 3% da arrecadação 4% da arrecadação então qualquer subidinha nas folhas de pagamento comiam a capacidade de investimento do Estado se ficassem sem investimento nenhum então eram embates muito pesados muito difíceis eu saí de lá naquele período muito desgastado com uma agora o senhor como secretário da administração 88 89 o senhor convivia com o processo constituinte paralelamente em 88 temos a Constituição Federal 89 a Constituição Estadual o senhor acompanhava o processo dos constituintes e era interlocutor deles nacional sim eu fui o responsável pela ponte com o Congresso Nacional com a constituinte e nós tínhamos um grupo de técnicos pessoas de alto nome expressivas que eram não vou citar alguns homens porque eu vou esquecer outros eram alguns poucos mas que faziam toda a parte da assessoria que preparavam muitas das emendas constitucionais em que eu levava a Brasília e ia lá aos deputados constituintes trazer a posição de São Paulo aos constituintes como eu tinha muita relação lá interna tinha muito conhecimento tinha facilidade e tinha até a vantagem de quem é ex-deputado pode entrar no plenário eu entrava no plenário eu conversava com os deputados no plenário então algo que o ex-deputado pode fazer então eu entrava lá e conversava com todo mundo e dirigia da posição de São Paulo e foi aí que eu assisti muitas das coisas na constituinte algumas coisas nós conseguimos avançar conseguimos aprovar coisas eram necessárias algumas coisas conseguimos evitar mas tem muita coisa que não conseguimos evitar muitas aberrações eu me lembro de uma votação de uma emenda uma votação de uma emenda que era um absurdo e eu cheguei a um deputado até lembro quem foi deputado Sigo Maringa que era de Brasília e disse Sigo vocês não podem aprovar essa emenda isso daqui é um desastre era uma coisa de pensão 100% aposentadoria 100% pensão 100% mas não sei o que toda uma série de vantagens é uma coisa incompatível com a possibilidade do Estado dos governos bancarem e o e o Sigo Maringa disse não isso é uma loucura isso é uma bobagem pode deixar aí que ela vai ser derrotada e você vai votar não eu vou votar a favor mas ela vai ser derrotada quer dizer que você está esperando que os outros cumpram o dever cívico você acha que está errado vai votar mas vai votar a favor está esperando que os outros derrotem é porque para mim fica difícil não sei o que perante eleitorado perante eleitorado resultado a emenda foi aprovada não foi derrotada não foi aprovada e se marcou depois foi muito tempo muita dificuldade com as emendas constitucionais em seguida que tivemos teve modificações dando uma alguma pequena corrigida nas loucuras que foram feitas durante o processo constituinte o processo constituinte teve grandes avanços no sentido dos direitos no sentido da da própria área da própria vida econômica do país eu acho que teve grandes avanços mas tem alguns pontos principalmente com respeito ao servidor público que são aberrações são privilégios aberrações incríveis eu me lembro que isso apenas citando um momento posterior depois no governo ainda no governo Collor aprovou-se uma uma lei aprovou-se uma lei em que o seu que está aposentado quando ele se aposentava ele o servidor aposentava e se ele tivesse uma carreira ele se aposentava no grau superior da carreira até o militar que é assim com o militar o civil passava de um cargo para o outro cargo é do estatuto né era do estatuto isso mudou e ele passava então para o outro e se ele já estivesse no topo ele recebia mais 20% do salário muito simplesmente né aberrações isso aqui foi um projeto votado no governo Collor Collor vetou e quando o veto foi discutido o veto no congresso o menino que eu pedi autorização para o meu líder na época eu quero votar a favor do veto do Collor posso? não pode você vai ser derrotado ninguém vai votar a favor do veto todo mundo derrotar esse voto do veto do Collor mas eu acho que esse veto está certo eu quero votar não tudo bem pode votar era um voto secreto portanto não precisava nem ter perguntado mas por questão de consciência eu perguntei isso para ele então pode votar porque eu tinha acompanhado aquelas votações anteriores vi as absurdas que tinham sido feitas no campo do servidor isso na época do Collor isso do Collor mas antes na constituinte se fez muitas coisas desse tipo muitas coisas que viraram matéria constitucional e que só foram anos e anos depois que tiveram algumas mudanças nem todas muitas das as aberrações se o senhor fosse constituinte o senhor optaria por defender a constituição enxuta mais concisa tipo americana ou o senhor acha que o tamanho da constituição brasileira que aliás segue a tradição das constituições anteriores é compatível com eu acho que ela deve ser mais enxuta eu acho que uma constituição deve dizer os princípios básicos elementos básicos princípios básicos até porque a vida econômica política social ela tem uma flexibilidade muito grande você podia até admitir que para algumas mudanças como existe hoje em leis complementares em algumas mudanças você precisasse ter um índice de votação maior três quintos por exemplo dois terços por exemplo pudesse ter uma votação mais expressiva para alguma mudança que fosse mais importante mas não matéria constitucional não poderia ser matéria constitucional não tem cabimento tem coisas absolutamente de lei ordinária que viraram matéria constitucional porque alguns tinham interesse em fazer com que aquilo permanecesse ad eterno mas acho que é um erro e isso tem dificuldade dificultado muito as modificações no país você imagina que nós tínhamos na constituição o monopólio estatal do petróleo isso não precisa ser constitucional precisava ser puramente de lei a questão dos juros a juros que nunca foram tem coisas tão absurdas que não que estando na constituição acabaram não sendo aplicadas o senhor fora a questão do funcionalismo público o senhor era na época secretário da administração então acompanhava muito de perto esses assuntos em outras questões também o senhor se empenhou e considerava adequadas e sofreram derrotas em Brasília coisas significativas outros temas que o senhor lembre na realidade a legislação que você na época na época já na constituinte você está falando do período constituinte isso no período constituinte no período constituinte você tinha discussões em matéria econômica o que você tinha um embate um embate muito de concepções desse tipo onde uma concepção mais estatizante uma concepção mais liberal isso se deu em vários momentos e isso em vários momentos acabam se fazendo acordos vamos dizer assim de situação de meio termo de meio termo por exemplo na área de telecomunicações era uma questão mais aberta na área de petróleo era uma questão mais fechada então em algumas coisas eram acordos que eram feitos mas ela avançou no sentido de mudar a característica do país e permitir ao país que começasse a ter por exemplo uma participação mais clara privada isso ficou mais claro na constituição o setor privado passou a ter um papel uma presença um papel mais expressivo na economia na economia do país ainda que não fosse aquilo que poderia ser ainda hoje ainda hoje nós temos empresas transformadas em empresas privadas que não são privadas que são privadas apenas na forma mas não no conteúdo vir e vale do Rio Doce é um caso muito típico vocês acompanham isso agora onde você tem a participação BNDES através de BNDESPAR você tem a participação dos fundos de pensão fundos que não eram instrumentos de Estado viraram instrumentos de Estado também instrumentos de governo pela participação e pela intromissão que tem o governo nos fundos de pensão dos funcionários das empresas estatais agora nesse momento quer dizer 88, 89 é um momento político importante também porque se funda o PSTB de um grupo que sai do PMDB esse momento governador se dá na escolha do sucessor do governador Korser é aí que há a cisão não essa é é um assunto longo o senhor vai ter que fazer uma grande explanação quanto tempo eu tenho podemos fazer uma interrupção agora e retomar posteriormente não acho que a pergunta está feita a pergunta é em relação a quer dizer a escolha do sucessor do governador Korser é ela que origina a cisão com outro grupo que vai fundar o PSDB não acho que ela quer trocar primeiro a fita aí faz a pergunta tá bem tudo bem doutor a gente pode tomar um café comer um solchinho que está ali preparado pode ser meia hora o senhor vai até que horas você quer ir hoje quer encerrar não não acho que podemos tomar o café e encerro nós estamos em que ano nós estamos em 88 89 e oito vamos lá vocês avisam né só vê quando a gente entra em detalhe vamos fazer hoje uns cinco seis anos também começamos em 82 82 vamos terminar em 90 é seis anos é a média tudo bem pode doutor Goldmann no final dos anos 80 o governador Quercia inicia as gestões para indicar o seu sucessor e ao mesmo tempo se dá a formação de um outro partido político PSDB que nasce de uma dissidência do PMDB esse nascimento do PSDB tem a ver com o fato do governador com essa ter indicado um sucessor que não fosse do agrado desse outro grupo se o senhor pudesse ter considerações a respeito desses fatos não isso é o que se conta não é o fato eu vivi isso daqui em carne e osso o que nós tínhamos de fato nessa expectativa que em 89 nós teríamos uma eleição uma eleição presidencial porque com a posse do Sarney e com todas as mudanças constitucionais ficou estabelecido em 89 como sendo o ano da eleição presidencial retomada de fato da eleição presidencial que nós não tínhamos desde o início da década de 60 tínhamos nomes expressivos dentro do partido eu devo lembrar primeiro o Ulisses Guimarães era uma grande figura nacional comandou a constituinte foi o grande responsável por coordenar toda essa transição outros nomes tinham nomes importantes Pedro Simão Waldir Pires Mário Covas que era um nome extremamente importante para a sucessão presidencial também mas tínhamos também uma uma eleição que vinha logo em seguida que era 90 que é a eleição de 90 onde nós teríamos uma eleição sucessão em São Paulo havia toda uma uma discussão de quem seria o candidato em São Paulo o candidato natural era o senador Mário Covas que foi eleito tinha sido eleito senador em 82 82 tinha sido eleito senador e que portanto tinha sido eleito não foi eleito em 86 desculpe 86 junto com a reeleição do Fernando Henrique quando Covas foi eleito governador Covas e Fernando Henrique foram eleitos como senadores o Covas com uma votação maior Fernando Henrique com uma votação menor mas o governador Covas apenas para completar a pergunta anterior ele era a liderança natural para a presidência ele era um candidato presumível para a presidência acontece que ele Covas me disse várias vezes isso na época que ele não seria candidato à presidência porque ele não acreditava que ele teria chance eleitoral ele achava naquele momento primórdios 87 88 que a eleição seria ganha pelo Brizola a cabeça dele nas interpretações dele nas análises dele o Brizola seria eleito presidente em 89 e ele não teria chance nessa disputa então ele não pretenderia deixar o governo antes teria que deixar o governo antecipadamente para ser candidato a a a a presidência da república porque ele considerava que ele não teria chance chance eleitoral toda discussão se dava no caso no caso de quem seria o candidato do PMDB a presidente em 89 e a governadora em 90 na realidade o conflito não existia um conflito entre o Covas e o Coércio eles tinham até relações bastante próximas não tinha nenhum conflito em especial eu convivia muito com isso no dia a dia sabia disso em vários momentos você tinha alguns conflitos lá que eram conflitos históricos que eu convivi com eles havia um conflito entre o Covas e o Serra Serra tinha sido em 82 secretário de planejamento do Montoro o Covas tinha sido prefeito de São Paulo portanto interesses da prefeitura e do estado se encontravam ou desencontravam e aí houve muita desavença entre eles mas a relação deles não era uma relação muito boa eu convivi inclusive em Brasília durante a Constituinte o Covas era o líder do PMDB na Constituinte o Serra era o líder o Covas era o líder do PMDB e o Serra era o líder no Senado e eles tinham muitas desavenças muitos conflitos personalidades as personalidades principalmente não havia um conflito tanto de visão política não mas era um conflito muito de personalidades entre Fernando Henrique e Querce havia conflito? havia um sentimento eu diria que havia um sentimento num certo aspecto eu acho que o Fernando Henrique um pouco subestimava a pessoa do Querce e o Querce se sentia um pouco um certo nível de preconceito das pessoas do Fernando Henrique ou ligadas ao Fernando Henrique havia de fato isso havia havia esse sentimento mas quem era a pessoa que poderia fazer o PSDB viver acontecer mesmo era o Mário Covas era a grande liderança que o partido tinha o partido PSDB só se formaria se o Covas fosse para o PSDB por que que o Covas foi? por que que o Covas foi para o PSDB? por algum conflito com o Querce? não por conflito de que ele Covas não seria o candidato a governador em 90? não o Covas não foi o Covas foi para o PSDB fazer o PSDB porque entendia no fundo que ele queria ser candidato à presidência da república Covas achava naquele momento saindo de uma eleição com a votação que ele teve para o Senado com a votação de São Paulo era o grande momento dele ser candidato à presidência da república de fato foi ele foi em 89 ele foi de fato foi ele achava que ele podia ser ele devia ser candidato à presidência da república e ele não sabia que na disputa interna do partido ele perderia do Ulisses Guimarães o conflito dele era o conflito com o Ulisses Guimarães e não com o Orestes Covas é algo que eu vivi e posso dizer que vivi intensamente até porque naquelas discussões de formação eu estava em São Paulo era secretário do Covas e o Covas me chamou um dia me disse olha vá ao Covas e aí designou a mim ao ex-deputado na época Robson Marinho e ao ex-deputado também na época Flávio Chaves tinham sido deputados federais que eram pessoas em que ele conhecia confiava vocês vão ao Covas e dizem ao Covas que eu assumo o compromisso que o candidato a governador de 90 em São Paulo chama-se Mário Covas e eu fui a Brasília e eu fiquei com o Flávio Chaves e com o Bob São Marinho numa conversa à noite no apartamento do Mário Covas até as 4 da manhã ou mais insistindo com ele que o candidato era ele e ele durante toda a conversa mostrou o seguinte o problema não é a candidatura a governador ele não explicitou isso com toda a forma mas ele fazia críticas acerbas ao Luiz Guimarães a forma pela qual o Luiz Guimarães trata a forma pela qual o Luiz Guimarães dirige o partido de tal forma que sem dizer isso explicitamente saímos de lá na porta do prédio e eu olhando para os dois companheiros que foram junto comigo e disse olha nós viemos aqui pensando que o problema era o governo de São Paulo o problema não é o governo de São Paulo ele é candidato a presidência da república o problema dele chama-se o Luiz Guimarães sabe que não ganha do Luiz Guimarães o senhor saiu de lá sem o compromisso dele de ser candidato sem o compromisso de ser candidato sem o compromisso de ficar no PMDB porque nós não queríamos que o PSDB se formasse naquele momento nós queríamos evitar a formação do PSDB todos nós nós todos eu e mais alguns achávamos que era uma bobagem você dividir o partido agora e que nós teríamos uma eleição em 89 e que perderíamos a eleição por causa da divisão a nossa divisão levaria a uma derrota eleitoral a ideia de fundar o PSDB parte de Mário Covas ou parte do grupo do Fernando Henrique talvez parte do grupo do Fernando Henrique talvez parte do próprio não sei se do Montoro talvez nem tanto do Montoro mas de onde parte exatamente eu não poderia afirmar mas posso afirmar com toda certeza absoluta certeza que a ida do Mário Covas para a formação do PSDB e foi isso que formou o PSDB sem o Mário Covas não ter sido formado se ele tivesse ficado no PMDB o PSDB não se teria constituído a ida dele se deu porque ele queria ser o candidato à presidência da república como foi agora as críticas que o senhor ouviu naquela noite o senhor poderia sintetizar para a gente? de nível pessoal de nível de personalidade a forma pela qual ele conduz ele não deixa a gente expor não deixa a gente falar ele corta ele se acha o dono sabe o Ulisses a crítica ao Ulisses pela forma pela qual o Ulisses conduzia o partido era uma questão de que ele se sentia com pouco espaço realmente com pouco espaço e sentia que na disputa eleitoral na disputa dentro do partido quer dizer eu acho e digo isso com toda a convicção minha que não teve nenhuma razão de ordem política ideológica maior não teve nada não foi um movimento anticoerxista nada de jeito nenhum eles usaram depois o desgaste do Coércio certo desgaste para como é que você explica isso usaram a explicação era um pouco nem alguns deles nem todos usaram isso que fosse o Coércio procurar deixar que a coisa corresse a notícia acabou virando verdade né e que a constituição do PSB se deu para o conflito com o Coércio não se deu não se deu o Coércio estava absolutamente convito que o melhor nome para 1990 a disputar chamasse Mário Covas e se dava muito bem com o Covas e quando o senhor volta a São Paulo bem aí para dar conta da sua missão não é vem voltamos e dissemos olha levamos tudo isso oferecemos isso ao Covas mas não é o que importa para ele ele quer uma coisa que nós não podemos dar ele quer ser o candidato à presidência da república pelo PMDB não vai ser porque o Ulisses leva isso numa convenção como de fato levou disputou depois com o Waldir Pires com o Pedro Simão na convenção disputasse com o Mário Covas também ganharia e foi o candidato do PMDB e o PSDB que se formou então naquele momento eu não fui PSDB que achava que era um erro achei que era um erro a constituição naquele momento queria uma divisão e que nós nós atrasaríamos o processo que estávamos avançando naquele processo acabamos saindo para uma eleição em 89 com o PMDB saiu eu estava no PMDB saiu com o nome do Ulisses Guimarães e eles saíram com o nome do Mário Covas e naquela época o Partido Liberal e tal saiu com o nome do do Mineiro do ex-ministro esqueci o nome dele agora somando tudo isso não deu não deu nem para ir para o segundo turno não deu para ir para o segundo turno para o segundo turno a campanha começou com uma força muito grande do Brizola que disputava um pouco com o Lula já com o Lula naquele momento mas a figura do Collor aparece nesse processo eleitoral engraçado mais de um ano antes da eleição me perguntaram em quem você vai você já tem candidato para presidente da república ele disse olha é o candidato em quem eu vou votar eu não sei já sei em quem eu não vou votar disse mas em quem você não vai votar não vou votar no Collor eu disse mas por que você não vai votar no Collor porque eu conheço meu colega na câmara convivo com ele então eu já sei que para esse eu não vou votar o senhor tinha proximidade com o Collor na câmara? não tem a proximidade conhecia de nada na câmara é um obscuro deputado sem nenhuma expressão sem nada não tem a mínima condição imagine mas já havia sido vinculada aquela imagem do caçador de Marajá que já tinha começado e ainda não na câmara não é obscuro nem para isso ele servia não é obscuro é discreto o que o senhor atribuiu o fato do deputado Luiz Guimarães com tanto prestígio com uma história tão brilhante na luta pela redemocratização não ter conseguido emplacar naquele momento e ficou não chegou aí ao segundo turno não é isso? não não ficou com uma votação ridícula 4, 5% de votos foi votação ridícula e uma das coisas que eu nunca desculpei no Luiz foi isso porque ficou visível que ele não cresceria essas explicações a gente não tem porque na realidade as figuras do Brizola tinham a força era expressão pessoal o carisma o discurso isso valeu muito para o Collor valeu para o Lula assim valeu e o ele não tinha isso o Luiz não tinha isso era uma figura de bastidor de discursos eloquentes para alguma pequena parcela da população mas não não tinha essa empatia com a grande massa de população então uma das coisas que eu nunca desculpei nele foi o fato dele ter nós achávamos que tínhamos que mudar antes da eleição e a canatura dele não tinha a mínima viabilidade que ele tinha que cair fora e a gente encontrar uma outra solução aí ele insistiu muito manteve a posição dele achando até o último minuto que o partido o MDB o PMDB como o grande partido nacional a força que tem em todos os municípios do país ia fazer uma reversão eleição presidencial depende muito pouco de partido político depende muito mais da expressão pessoal tanto é que foram para o segundo turno Collor que não tinha partido e Brizola que também muito pouco de partido tinha quem tinha partido que não teve a mínima condição o PT já era um partido o PMDB era um partido forte esses não chegaram nem ao segundo turno então eleição presidencial isso até hoje no Brasil ela depende muito menos de partido político muito mais da expressão pessoal do candidato ou das forças políticas que eventualmente estão em torno do candidato em 89 então ele foi o Collor foi candidato passou no primeiro turno foi candidato e chegou com o Lula no segundo turno eu fui ao Coerster de imediato disse Coerster precisava fazer uma declaração imediata antes que antes que a coisa nós percamos o controle aqui para dar nosso apoio ao Lula porque eu não vou apoiar o Collor em hipótese alguma ele falou eu não posso para mim não fica bem então você nos autoriza eu vou sair apoiando imediatamente o Lula e dei minha declaração de imediato de imediato ao Lula e votei no Lula no segundo turno o que me permitiu há pouco tempo quando o Lula já estava na presidência numa das reuniões que teve conosco ele chegou para mim nas poucas reuniões que ele chegou para mim ele falou assim olha votei em você em 74 eu falei votei em você em 89 está pago votei em você em 89 ele votou para mim deputado deputado estadual em 74 eu votei nele para presidente em 89 no segundo turno o segundo turno se eu vir até a eleição do Collor a gente recomeça a próxima vez com a eleição estadual e a sua candidatura à Câmara em novembro tá certo 89 tem tem alguns episódios eu gostei muito dessa história do PSDB porque eu sempre quer dizer o que a gente escuta o senhor sabe disso é isso a história é que o pessoal não queria o Coércia como candidato à presidência o Coércia sabia que não era candidato desde o primeiro dia o Coércia tinha consciência de que não tinha condições só que ele achava que é o Brizola que ganhava a eleição o Brizola é que o Brizola tinha muito boa pode encerrar né gravação sim dá muito prestígio aparentemente você corta por favor as pesquisas davam muita força sobre o Brizola as pesquisas davam muita força